A reportagem das inscrições para professor substituto no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, que a Tati Simon produziu. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com vagas para a contratação de professores substitutos em nove municípios, inclusive entre as lagoas. Os salários variam de R$ 3.588 até a faixa de R$ 6.200, conforme a titulação do candidato. Em todo o estado, são ofertadas 30 vagas para as áreas de administração, elétrica e eletrotécnica, engenharia mecânica, geografia, informática, matemática, metodologia e práticas de ensino, química, educação especial, sociologia e letras com habilitação em espanhol, inglês e libras. Para o campus de Três Lagoas, são somente três vagas. Os candidatos precisam ter licenciatura em letras, português e inglês ou português e espanhol. O Instituto também oferece uma vaga para quem tem formação em química. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o próximo domingo, dia 29 de maio, pela internet, no site da instituição. O valor cobrado na taxa de inscrição é de R$ 50. As provas serão aplicadas em 11 de junho no campus do IFMS, onde a vaga é ofertada. Os resultados do processo seletivo estão previstos para 14 e 21 do mês que vem. O edital determina ainda que o contrato terá vigência de um ano, podendo ser renovado por mais 24 meses.